Muito boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Saeed. E os conferencistas e os convidados do exterior, que brilhantes palestras e conferências têm feito de ontem para hoje. E vocês todos aqui, plena quinta-feira, fim de tarde, etc. Vamos conversar, não é uma conferência, vamos conversar um pouco sobre alguns aspectos. E como o tema que o Bruno frisou muito para mim nas semanas que antecederam esse evento, vamos falar um pouco da água. Água que o paulista não sabe se é amiga ou inimiga. Mas a água é amiga de toda a humanidade. Por quê? Porque o Rio Tietê está sendo muito maltratado aqui em São Paulo. Quando inunda, a água é inimiga. Quando não chove, a água é inimiga, porque falta água. Então, falta o quê? Falta um carinho melhor, maior, falta um tratamento mais urbanístico, mais paisagístico. E toda a questão da sustentabilidade, que os arquitetos já vêm se preocupando há muito tempo e que, de 30, 40 anos para cá, é tema de muitos e reais e verdadeiros desafios, que chegam ao ponto de que nós temos que nos cuidar desses aspectos para que haja um respeito do homem para a natureza. Hoje não se fala do homem, do humano para a natureza. Bom, então, como eu venho trabalhando em cima do Rio Tietê, desde a época de estudante, foi o meu trabalho de conclusão do curso, aquilo que se chama TGF, TGI, trabalho de graduação F, final, interdisciplinar. E o trabalho, eu cheguei até um certo ponto e, mesmo depois de formado, apesar de não ter nenhum contrato em relação ao Tietê, eu continuei estudando um pouco. E, logo depois, quando o governador era Paulo Egídio Martins, uma pessoa de uma sensibilidade muito grande em relação à natureza, eu levei o projeto para ele. Eu era recém-formado e enchi tanto a paciência do pessoal que faz a agenda dele, da reunião, que, no fim, ele acabou marcando uma reunião para mim daqui a dois meses. Então, lá fui eu carregando os desenhos, mostrei para ele, ele ficou muito sensível. Eu estava chamando de Parque do Tietê. Ele sugeriu que colocasse a palavra ecológico. Então, ficou Parque Ecológico do Tietê desde aquela época. E, então, ele falou, olha, eu sou governador, mas eu tenho os meus secretários especialistas em cada assunto. Eu vou chamar os secretários para uma próxima reunião, aqueles que são envolvidos nessa problemática do Tietê, o secretário do urbanismo, de desenvolvimento urbano, de obras, etc. E foi feita uma reunião a quatro secretários, o governador e comigo, lá no Palácio dos Bandeirantes. E eu fiz a explicação, tudo de novo, os desenhos ficaram colados na parede, e, quando terminei a exposição, o secretário do desenvolvimento urbano, quando o Paulo Gigi perguntou qual era a opinião dele, ele olhou para os desenhos e falou assim, bom, eu não tenho ainda a opinião porque eu estou um pouco estupefato. Eu falei para o secretário, nenhum secretário pode ficar estupefato com o trabalho. Tem que ter uma opinião sobre o trabalho. Eu imagino que o seu susto é muito em relação à originalidade do trabalho, ao desafio que o trabalho tem, ao desafio que o Rui Tietê promove, pelo certo descaso com ele na cidade de São Paulo. Bom, aí ele assinou, autorizou a fazer os trabalhos, foi em 1974, começamos a fazer o trabalho, em 1976, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, o IAB, nos deu o prêmio urbanístico. No estado de São Paulo, que é aproximadamente isso aqui é assim, o Rio Tietê começa quase em cima do oceano, aqui na Serra do Mar, e em vez de ir para o mar, pelo relevo que existe, ele vem aqui, atravessa a cidade de São Paulo, continua, vai para o interior e desemboca aqui no Rio Paraná. Portanto, é um trajeto sui generis para quem? Para um elemento rio que está muito próximo do mar. E São Paulo está aqui. O Rio Tietê é um rio de planície, ou seja, rio de meandros. Meandros que, ao longo de milhares de séculos, vai cavando o seu leito cada vez mais profundo e formando a Várzia. Portanto, a Várzia é do Rio Tietê. A Várzia é de qualquer rio, pertence a qualquer rio de meandros, portanto, o Rio de Planície. Então, e por que pertence ao rio? Porque no verão, quando a chuva é um pouco mais intensa, ele invade a Várzia. No inverno, ele volta para o leito original. E se vai e vem do rio, ao longo de milhares de séculos, faz com que se forme a Várzia. Bom, então, ele tem a Várzia aqui. Portanto, isso aqui é aumentado. Tem o Rio Tietê Vida Nascente. Ao entrar no município de São Paulo, ele era assim, todo de meandros, sai aqui e vai para o interior. Então, na década 40, foi resolvido que se faria um canal. Justificativa para o canal. O rio, quando faz o meandro, no verão, a água ocupa a Várzia, depois volta, e dava malária. Então, dava malária nessa época, década 30, 20, 30, 40, até que, então, o governo do Estado resolveu canalizar o rio. Canalizar foi o seguinte, da Penha até aqui no Cebolano da cidade universitária, fazer um canal. Eu acho que a canalização, com as marginais aqui em volta, que vai para cá e vem para cá, foi um dos maiores equívocos urbanísticos em toda a história de São Paulo. Por quê? Porque o rio tem um traçado muito bonito, com a Várzia, se, em vez de fazer a marginal aqui, aqui junto ao rio, como está aqui na marginal de Piero de Tietê, fosse feita uma marginal na beira da Várzia, O rio ficaria no seu leito natural, com toda essa questão de ecologia, sustentabilidade, e nós ganharíamos um parque, um parque. Nós ganharíamos um parque com largura média de 800 metros. Era um puta parque, seria um puta parque. Mas foi canalizado e com as marginais aqui, como todo mundo conhece, todo mundo atravessa a marginal aqui. Congestionamento todos os dias. Bom, então o projeto do Parque Tietê começa na barragem da Penha, que é aqui, e vai até a Nascente, aqui é a Nascente, mantendo todos os meandros do rio e fazendo com que a marginal não fosse mais essa marginal grudada ao rio, mas uma via parque, obedecendo a Várzia, respeitando a Várzia e fazendo uma via parque cuja velocidade máxima seria 60 km por hora. Então a curva podia ser um pouco mais fechada, quando é 100 km, a curva tem que ser mais aberta, e isso fez com que o via parque tivesse um trajeto, se o rio fosse melhor tratado, se a vegetação fosse recuperada, um passeio até a cidade de Mogi das Cruzes, que diz que está 80 km daqui. E começava a se formar a zona leste, da Penha para lá, uma região muito pobre, de ocupação de famílias vindas das crises sociais do Nordeste, do interior do Nordeste, interior do Pernambuco, Bahia, Piauí, etc., e eles vinham praticamente com a roupa do corpo. Chegavam aqui, tinham umas pessoas esperando, e levando para zonas desocupadas, e que não estavam devidamente guardadas. E uma delas foi a beira do Tietê. Então, a zona leste foi inteiramente, ocupou inteiramente toda essa parte aqui, e alguns lugares invadindo a várzea, chegando perigosamente na margem do rio, etc. E se formou aqui, hoje moram nessa zona leste 4 milhões e 500 mil pessoas. em termos de população, o Uruguai inteiro cabe aqui. É maior que a população de Bruxelas, é maior que a população de Liege, etc. Três vezes a população de Liege. Bom, e dentro do critério de desenvolvimento urbano em São Paulo, essa área foi muito, quase desprezada. Muito pouco essa área recebeu em termos de equipamentos sociais, de escola, saúde, etc. E ela está, se a gente sobrevoa essa área, você não acredita, ela é inteiramente ocupada por casebres. Inteiramente. Não tem praça. Então, o parque vindo aqui, ele seria uma grande área de respiro, uma grande área para toda a arborização e alguns equipamentos para atender a toda essa deficiência dessa região. Então, nós imaginamos, isso já foi em 1980, alguns núcleos de equipamentos esportivos, recriação, cultura, educação ambiental, etc. Ele, com o afã de complementar a escola, complementar a escola formal e fazer com que a criança desenvolvesse essa parte artística com desenhos, a grafitagem estava começando, grafite, etc., música, e a Zona Leste é craque em certas manifestações de música do tipo percussão e alguns de sopro, desenvolver a dança a partir da capoeira, que eles também são craques, e fazer curso para o pessoal de mais idade, os pais, os tios da criançada, e playground para os garotos de dois, três, quatro anos. Então, esse foi o objetivo de formar alguns núcleos ao longo do parque. Entretanto, o parque nunca teve resistência e uma atenção devida para se tornar realmente um parque. Ficou uma área semi-abandonada. Quem passa por lá percebe isso, uma área semi-abandonada. Cada vez mais, nesses últimos dez anos, principalmente, a pressão mundial sobre recuperação de várzeas, recuperação de vegetação, a vegetação ciliar, que não existe aqui no Rio Tietê, tudo isso está fazendo com que os órgãos responsáveis, DAE principalmente, comecem a tomar algumas providências, alguns cuidados em relação à valorização do rio, à valorização, timidamente, da paisagem, e um apoio para essa população muito carente moradora na Zona Leste. Então, é isso que eu vou comentar rapidamente. Esse aqui era o limite da cidade, na altura da Zona Leste. Aqui é o rio meândrico, ele vem assim, 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 entra na cidade de São Paulo e logo depois, aqui na Penha, nessa altura, ele está canalizado. E isso aqui tudo é a várzea do Tietê. Essa linha aqui, como é que foi delimitada essa linha aqui? Quando o café, que foi a economia que fez desenvolver todo o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, que na época tinha 100 mil habitantes, passou em 30 anos de 100 mil para 500 mil habitantes. hoje, São Paulo, a grande região metropolitana tem 25 milhões. Bom, e, então, os ingleses, com o desenvolvimento do café, economia do café, vieram as estradas de esfera trazendo a produção do café até Campinas, depois São Paulo, desce a Serra do Mar até o Porto de Santos e lá o café exportado para a Europa, para os Estados Unidos. E os ingleses fizeram a linha de ferro de São Paulo a Rio de Janeiro. Chamava-se Central do Brasil. E por onde é que passa essa linha férrea? Em 1850, faz quase 70 anos atrás. Não havia carta topográfica, não havia elementos assim, solo, não havia relevo de topografia, não havia esses documentos técnicos. Os ingleses vieram no olhar, fizeram esse traçado aqui. O que é esse traçado aqui? É a beira entre a parte alta e a várzea. Aqui tem uma altura, dependendo do lugar, de dois a três metros de altura. Ou seja, o rio, no verão, vem lentamente, chega ali, bate e volta. Então, a população foi sábia. Bom, se a Central do Brasil tem esse limite, vamos construir até esse limite. E foi assim, foi feito durante, até 1950. Durante 100 anos foi feito isso. Com o desenvolvimento de São Paulo, a especulação não teve dúvida. Transpôs isso aqui, foi ocupando aqui, ali e aqui. Surgiram as grandes favelas, as comunidades muito carentes. Então, nesse quadro que está, o Rio Tietê, a várzea e a ocupação de muitos trechos de várzea e os bairros mais consolidados atrás da Estrada de Ferro, que hoje aqui chama CPTM. Bairros consolidados, mas muito carentes de equipamentos sociais e de condição mais culturalmente, educacionalmente, melhores condições. Então, essa parte que foi canalizada do rio, o Rio Tietê canalizado, a marginal Tietê do lado do centro e o marginal Tietê do lado da Serra do Mar. Olha o congestrão, isso aqui é todos os dias. Então, não adianta querer alargar mais aqui, alarga, resolve por dois ou três meses e depois entope tudo de novo. Então, a solução para o transporte das duas margens não é mais essa. Aqui tem oito pistas, oito faixas. Aqui tem sete. Lá, mais perto da Peia, tem oito faixas, etc. Não tem mais solução. Não tem avenida no mundo que tenha oito faixas. Então, a solução não está em aumentar faixas para resolver o transporte. Eu acho que a solução do transporte é, entre outras coisas, criar grandes bolsões de trabalho, enormes bolsões de trabalho na Zona Leste e fazer com que a população, uma parte da população da Zona Leste não tenha que vir todas as manhãs para a capital, para o centro e no fim da tarde voltar. É dois milhões de pessoas que transitam vindo e voltando. Não tem metrô que aguente. O metrô é uma solução paliativa. A solução mais definitiva é as grandes áreas de trabalho na Zona Leste. Fazer com que a população trabalhadora não tenha que vir até o centro da cidade. Fica naquelas mediações e resolve de uma forma muito mais inteligente, mas até mais óbvia e não ficar aumentando linha. Uma linha no metrô gasta pelo menos 10 anos para ser feita com custo muito grande. Se somar esse custo, dá para fazer alguns bolsões de áreas aqui na Zona Leste. Bom, e o Tietê nessas condições? Isso aqui é... A nascente é lá embaixo, na peia tem a barragem, até a peia então tem o parque ecológico, daqui em diante é o Canalizado, obra que foi feita em 1940. A cidade universitária está aqui, logo aqui. Tá. Então, a nascente do rio é Salesópolis, aqui tem uma represa, o rio vem vindo, vem, passa por uma cidade maior chamada Mogi das Cruzes, vem, aqui é a Zona Leste, aqui é a barragem da Penha. Então, o parque ecológico é daqui até a nascente. Aqui é o trecho canalizado, acaba a canalização aqui, aqui o rio se dirige para o interior por aqui. A mancha cinza é a cidade de São Paulo, aqui a Serra da Montiqueira e aqui a Serra do Mar. Portanto, o centro de São Paulo é aqui, o eixo de São Paulo é para cá e para lá. Por causa da barreira da Montiqueira e por causa da descida da Serra do Mar. E esse trajeto coincide com o trajeto Tietê. Uma razão maior ainda de colocar a importância do rio junto à ocupação do tecido urbano de São Paulo. E além do mais, a bacia hidrográfica do Tietê. A bacia hidrográfica do Tietê é daqui, vem até aqui, desce aqui logo depois da cidade universitária do Morumbi, vem por aqui, vem até aqui e aqui. Isso significa que 70% de São Paulo está dentro da bacia hidrográfica do Tietê. Maior ainda a relação do rio com São Paulo. 70% de São Paulo está dentro da bacia hidrográfica. Então, tendo a barreira física ao norte do Cairro do Catareiro e ao sul do Cairro do Mar, o desenvolvimento da nossa cidade tende a expandir-se no sentido do leste-orzeite. De leste a oeste, a cidade tem 100 km, quase 100 km. E norte a sul tem 40. E aqui tende a continuar ainda e aqui até Mogi das Cruzes logo, logo chega a cidade em condurbação. E também este é o sentido do parque, que representará, portanto, um papel importante desse desenvolvimento urbano. Torna-se assim mais importante a implantação do parque para que não se repita nessas regiões as consequências de uma atitude imediatista. Então, a proposta é não fazer a canalização, porque o projeto básico para fazer a canalização da peia até Mogi, está pronto já. Então, o Paulo Egídio mandou, interrompeu o estudo e implanta-se assim, respeito aos meandros do rio, a várzea, esse pontilhado, cria a Via Parque, não mais a Marginal, a Via Parque, aqui e aqui, respeitando, tanto quanto possível, a várzea. Portanto, não isto aqui, que é canal com as marginais, mas procurar essa solução aqui. Isso aqui, as marginais que se estão na Via Parque, a sinosidade do rio respeitada, respeita o desenho do rio na paisagem urbana. O parque ecológico na várzea e aqui, de novo, a Via Parque. Tá. Então, aqui em cima, o verde é o parque ecológico, quer dizer, o rio Tietê, mas a várzea. Até a Nascente. O rio, esse azulzinho aqui no meio. e em vermelho, a Via Parque. Em lugares, aqui, por exemplo, tem 800 metros de largura, 800 metros de parque, portanto. Aqui tem 1.200 metros. Então, a largura média é de 600 a 700 metros de parque, de ponta a ponta. E a Via Parque é uma via de automóveis para 60 quilômetros e, do lado, a ciclovia. Isso foi desenhado em 76. O corte esquemático, o rio, a várzea, aqui a ciliar, a recuperação da paisagem, alguns equipamentos, e vai aqui, a Via Parque aqui e a Malha Urbana. E desse lado se repete a subida da várzea e a Via Parque está aqui. Mário de Andrade, o intelectual, poeta, crítico de arte, uma importante figura em São Paulo, falecido há 50 anos. Ele tem uma poesia longa sobre a meditação sobre o Tietê. quando ele escreveu isso em 1944, 1945. E aqui tem um pequeno extrato. Tá. Tá bom. Bom, e na época quando começamos o parque, foi em 1974, 1975, nós nos cercamos com uma equipe científica muito significativa. Por exemplo, o Aziz Absaber fazendo estudo sobre a geomorfologia ao longo do Tietê nessa parte de São Paulo e um pouquinho para Nascente e um pouquinho para Jusante. E ele fez o desenho dele e isso aqui. Para entender o parque ecológico, é o Rio de Meandro. Esse Meandro vai construindo a sua várzea. Tem o primeiro degrau da várzea onde chuvas em média cada dois, três anos chegam. E até aqui as grandes chuvas maiores, aqui tem um desnível de três a quatro metros. E aqui o tecido urbano. Aquela linha da Central Brasil que eu falei está bem aqui. E aqui do outro lado. então ele classifica com todas as terminologias de geomorfologia toda a condição dos meandres do rio, a várzea 1, a várzea 2 e o tecido urbano. E ele faz a consideração, olha, a ocupação humana pode vir bem até aqui. Para cá já não é aconselhado porque começa a ocupar a área de várzea. deixa aqui para a recuperação da vegetação. Aqui do lado a ocupação com vegetação ciliar e recuperação da mata aqui e alguns esportes aqui com mínimo de ocupação. Com esse mínimo de ocupação os núcleos do Parque Colote que são implantados um, dois, três, seis até hoje ocupam 1% da área da várzea. Bom, depois, cardíase do solo foi feito por o professor Helmut Troppmeier de Rio Claro, ele faleceu, com todo o estudo do solo e subsolo dessa região. Aluviais hidromórfos, hidromórfos de transição e latossolos vermelho e amarelo. Esse trabalho até serviu para ele como eu não sei se foi na dissertação de mestrado ou na defesa de texto de tese que ele fez para lá em Rio Claro em relação a Tietê. O outro foi classificação da formação vegetal. Um bruto estudo que o Burle Marx fez. ele percorreu dentro do mato com bota etc., várias vezes toda essa zona e ele fez uma série de considerações. Por exemplo, como fazer a recuperação vegetal? Apoiado um pouco no estudo do Helmut Troppmeier, ele sugere alguns tufos de árvores e dependendo do lugar, se o bairro chama Pinheiros. Por que Pinheiros? Porque certamente antes da ocupação urbana havia muito Pinheiro. É assim em vários lugares ao longo do parque. Quando tem essa relação nominal, vamos aproveitar. Ou então fotografias antigas que a família tira assim e no fundo aparecem umas árvores. Então, com tudo isso ele foi montando quase que uma radiografia do que poderia ser a vegetação do parque ecológico e mais a ciliar. Ciliar em função de peixes, etc. E características culturais, foi feito um trabalho muito extenso da professora Aracide Almeida, Aracide Amaral, que é titular da ECA, se não me engano. Deu aula na FAO há muito tempo e ela fez um estudo brilhante sobre o que desenvolver culturalmente nessa área do parque. Tudo isso aqui é extrato. Cada um desses trabalhos teve 40, 50 páginas em lauda a 4. E depois a configuração do solo, do subsolo, ao longo do rio Tietê, desde a sua nascente aqui em Salesópolis, que vem aqui, pega o interior e vai desinvocar no Paraná. Como é que se caracteriza o solo ao lado do Tietê? Então, sedimentos, grupo Bauru, formação de Serra Geral, formação Botucatu, etc. E aqui, baixa sedimentar do Paraná, a 60 quilômetros do rio, aqui tudo, a bacia sedimentar do Paraná, e desse lado aqui, é a que forma a bacia do Paranapanema. E aqui, a Serra do Mar. Tá. Tá. E como a mata foi dizimada no estado de São Paulo. Isso aqui é a situação primitiva, anterior a 1800. Aqui, em 1854, já começa a haver pequenos desmatamentos, e aqui a desmatamento é maior em relação a Campinas, Mogiana, Ribeirão, porque começa a haver a cultura do café, e aqui a Sorocabana. Saí de São Paulo pela Sorocabana aqui. A ocupação ainda não chegou nessa área. Em 1900, já o café plenamente aqui, ocupando toda a parte do Vale Paraíba, aqui da zona da Mogiana, até Bauru, que é por aqui, e a Sorocabana. 20, vai se esbranquiçando cada vez mais. 30, 50, praticamente não tem mais a grande vegetação. Resta onde? Na Serra do Mar. E aqui na ponta, na confluência do Rio Paraná com o Rio Paraná-Panema. 62 e 73. Então, em pouco mais de 100 anos daqui, passou para cá. Depois veio a cultura da cana, que acabou de devastar tudo isso aqui. A cultura da cana veio de 60 para cá. Tá. Então, de novo, a nascente do Rio vem por aqui, Mogi das Cruzes, aqui é a região metropolitana de São Paulo, vem, e aqui é a Barragem da Penha. Aqui é o trecho canalizado, o Cebolão da cidade universitária, e aqui o Rio ganhou o interior. Osasco, Carapicuí, o Santana Paraná, etc. E nesse trecho foram feitos esses núcleos. Ele era o Golar aqui, pertinho da Hospileste, Vila Jacuí, onde a Avenida Jacu Pêssego encontra o Rio, o outro é aqui, que está em construção, Jardim Helena, e o Itaí-Biasica também está em construção, quase concluída, concluído esse núcleo. Vocês veem aqui o Ibirapuera, o Parque do Estado, e o Parque do Carmo, na Zona Leste. E na proporção, o que é o Parque Tietê? Ele é linear porque ele é comprido, mas a cada trecho é maior que qualquer parque que nós temos em São Paulo. Então, esse foi o primeiro núcleo lá em Tamboré, Tamboré, na Alphaville. Então, o Rio, então, tem aqui o núcleo, o centro de convivência, aqui jogos de ping-pong, xadrez, etc., de chamados jogos de salão, e essa parte são os vestiários. E é uma pequena ilhota que sobrou da canalização do rio. Tá. O segundo núcleo, esse aqui, era a Via Parque, que era assim, toda ondola sinuosa. Mas, o governo resolveu aproveitar esse traçado, esse projeto executivo que já estava pronto, adaptou para uma rodovia de alta velocidade, que é a Ayrton Senna. Ele vai para Cumbica, tem a alça aqui, ele vira e vai para Cumbica aqui. Então, esse núcleo e o traçado natural do Rio de Tietê, isso aqui, já respeitando o traçado original. Então, esse núcleo que tem alguns equipamentos, esporte, e essa foto foi feita quando não havia vegetação ainda. Hoje, ela já está bem carregada de vegetação. Sempre respeitando que a parte de construção é 1% da área de cada núcleo. Tá. Alguns equipamentos lá no parque, aqui a cidade de São Paulo, o Rio de Tietê está aqui, e aqui o Giro Goulart. Aqui é o acesso pela via Ayrton Senna. o pequeno museu do Tietê que está nessa posição. Tá. E, apesar de ser muito próximo da penha, tem pato, a água não está tão poluída assim que existem patos, a paisagem bucólica, no canto, o escalalho da cidade. E, como esse bairro é o primeiro do bairro da Zona Leste, que já não tem equipamentos de recriação, etc., é frequentado por fim de semana por 80 mil pessoas. É inacreditável. Bom, tá, pode continuar. Aqui é o segundo núcleo, chamado Jacuí, no entroncamento do Rio Tietê com a Avenida Jacu Pêssego. São os equipamentos, não havia árvore nenhuma, hoje já está bem mais coberto de árvore. Tá. E aqui o Jardim Helena, cuja está quebendo está terminando essa semana, é outro núcleo, e aqui é uma zona muito importante pela população numerosa que aqui existe, e aqui é o centro de educação ambiental, a direção pedagógica, etc., tudo em estrutura metálica. e aqui é um centro de oficinas, aqui é como se fosse uma alameda coberta que tem acesso para cá e para cá para várias atividades de arte, desenho. As moças daí pediram para fazer alguma coisa ligada à costura. elas chamaram de como é que chama? De chamaram de um nome mais sofisticado, falei, não, não tem isso não, é corte e costura. vamos colocar as questões básicas de corte e costura, como o outro grupo queria essa gastronomia, eu falei, não tem nada de gastronomia não, é cozinha. Começa a pegar nome sofisticado de televisão, dessas ruas aqui da Faria Lima, etc. Tá bom, pode continuar. e aqui é o Rio Tietê que vem, esse azul um pouco mais escuro aqui, e vermelho é a Via Parque. Aqui é a parte sul, porque esse mapa é sempre norte-sul, e aqui é a parte do norte da Via Parque. E aqui tudo é parque. Estrangula aqui porque a cidade veio perigosamente aqui. E na Via Parque, aí tem a ver muito com a saúde. Eu previ um canal de infraestrutura de quatro metros de largura e dois e meio de altura. Aproveitando um amigo nosso chamado Newton, que inventou a gravidade, como a bacia do Tietê. Vem aqui em direção ao Rio Tietê, aqui também. O Rio Tietê então está na cota mais baixa da cidade. E do lado é a Via Parque, então embaixo da Via Parque nós previmos um canal de infraestrutura de quatro por dois e meio, onde todo esgoto, a coluna vertebral do esgoto corre por aqui, desce tudo por gravidade. E de trecho em trecho está prevista uma pequena estação de tratamento. Assim como a água, com a energia, etc. É um canal total de cinco cinco ramos da infraestrutura. Então, esse canal está aí embaixo da Via Parque. E com isso se organiza o subsolo de São Paulo, desse trecho de São Paulo. Não é aquela macarronada, que se fosse igual de ontem à noite estava bom, mas não é aquela macarronada no subsolo. É organizada, todo, encontra lá e o canal é que vai levando. Bom, aqui é a zona leste, o Jardim Helena é aqui. Aqui é uma parte muito densamente, essa parte já é mais consolidada, mas com pouquíssimo equipamento, vocês não veem a área verde. Então, isso aqui vai servir imediatamente a uma população a dois quilômetros que é mais ou menos aqui, porque aqui tem 800 metros, mais ou menos até aqui, então o parque atende diretamente a toda a população daqui para cima. O trecho que vai indo a Jusante, a direção de São Paulo, outro núcleo aqui, outro núcleo aqui, e a cidade cada vez menos organizada, cada vez mais desorganizada. Tá. Bom, e o Tietê de amanhã? Como é que a gente fica? A gente não pode perder a perspectiva de um futuro, seja um pouco mais próximo, seja um pouco mais distante, mas o planejamento tem que estar na frente do desenvolvimento urbano. Quando ele está atrás, ele banca bombeiro, vai apagar incêndio aqui e incêndio ali. O urbanismo não foi para remendar e apagar incêndio, foi feito para ir na frente dos desejos da população e do bem-estar. Isso leva transporte, todos esses elementos. E como Tamisa fez com os Jogos Olímpicos, agora é 16, de 12. Em 1912, os Jogos Olímpicos foram na Inglaterra, em Londres. E tem o rio Tamisa, que há 60 anos atrás, o lado Southbank, o lado sul, a margem sul era Brejo. Brejo, ninguém ia para lá. A cidade de Londres chegava até a margem direita do Tamisa. Quem esteve em Tamisa até 1960 sabe bem disso. Depois, houve um esforço nacional, onde, sob a rainha, se reuniram os principais ministros envolvidos em melhoria do Tamisa. Isso aí foram planejados por 20 anos e, a partir de 70, eles largaram o pau da implantação. Em 90, uma parte já estava pronta, bonita, chama Sul, Southbank. E o Design Center de Londres está nessa área, um lugar muito bonito, um prédio de quatro, cinco andares. E, para os Jogos Olímpicos, a Inglaterra escolheu lá na frente, onde ainda tem brejo, para fazer os quatro maiores estádios. Um é a piscina da Zahadid, depois tem outros três grandes estádios, lá na frente e levou o metrô. E, com isso, o poder público passa na frente das especulações orgulhárea, é tudo isso que acontece em todas as cidades do nosso mundo ocidental. Mas, pelo menos, ele já nasce mais organizado. Nasce como nasceu na Zona Leste, totalmente pelada, e que cada um foi fazendo a infra que quis, e, muitas vezes, sem infra nenhuma. Bom, então, Tietê do Abanhão, reflexões, coloquia e desejo, a cidade mais justa, moradias dignas, convivência fraterna, condomínios, comércio, educação, saúde e atendimento público, a natureza revalorizada, com a paisagem, a área verde, a água, qualidade de vida, sustentabilidade urbana e social, e qualidade para os recursos naturais. Esse conjunto fez a gente pensar um pouco sobre o que propor para a frente no Tietê. tá. Então, eu trouxe de propósito esse croque bem original, que é, o rio está aqui, havia parque aqui, e aqui é o parque ecológico. A cidade ocupada está aqui. Então, tem um trecho não ocupada. Vamos fazer prédios pequenos na implantação, isto é, quatro apartamentos por andar, alto, oito, doze ou dezesseis andares. Espaçado assim, para que essa ventilação e essa visual não seja perdida. E, quando encontra equipamentos sociais. isso aqui é um pequeno modelo de um trecho onde esses principais elementos comparecem. O rio, o parque, havia parque e a infraestrutura sob a via parque aqui, que recebe, então, esgoto daqui, 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 e na área ainda não ocupada da faixa, conjuntos de prédios pequenos e altos. Pequenos para não ficar ocupando demasiada área e permitir a ventilação e a visual. Então, isso aqui é uma foto real, recente. A cidade chega até aqui e, um pouquinho mais para baixo, está o rio. Na metade é a várzea. Essa fotografia é esta aqui. Então, o parque ecológico, a cidade, essa linha aqui da cidade é essa linha, e nessa faixa não ocupada, esses prédios de quatro apartamentos, doze pavimentos, por exemplo, equipamentos, vai alternando. Dá uma nova configuração, uma nova identidade para a Zona Leste, mais digna e resolvendo um terço do déficit habitacional dessa área. Aqui também, essa é a foto real, a cidade chega aqui de uma forma toda desorganizada e o Juiz do Tietê está aqui. Uma vegetação remanescente. Então, essa foto vem aqui, essa é uma área, o parque ecológico é daqui para cá, essa área se ocupa com prédios também de pequena implantação, quatro apartamentos, mas com doze pavimentos de altura e escola, por exemplo. essa Zona Leste tem em extensão doze quilômetros. Então, em torno de doze quilômetros dá essa configuração. É uma nova configuração fluvial para a cidade, habitação mais digna, moradia mais digna, convivência mais digna para a população carente da Zona Leste e recuperação de toda a vegetação. tá. Então, um croquis rápido, um equipamento, uma ponte, uma passarela, o rio, o parque, a via parque e conjuntos de edificações. Tá. Alguns equipamentos, por exemplo, a biblioteca do Tietê. Aqui o mercado de flores de exposição permanente. Tietê e as comunidades, as associações comunitárias. Tem uma região do Alto Tietê com muito eucalipto, resultante da troca de vegetação, porque lá se instalou uma grande indústria de papel, celulose de papel. Então, tem um excesso de eucalipto. Fazia, então, um museu de eucalipto usando só eucalipto. Na estrutura e toda desse prédio aqui. Tá. Bom, eu fiz a FAO aqui na USP. A FAO comemorou há uns 5, 6 anos atrás 50 anos da sua fundação. Então, eles pegaram a lista dos formados e resolveram, então, que eu representasse os 50 anos de criação e me convidaram para fazer uma grande exposição. Então, claro, eu fiz com esses tubos, penduro alguma coisa, essas chapas no chão, com outras coisas, naquele pátio caramelo da FAO, no espaço grande do Vila Nova Artigas. Então, aqui, por exemplo, essa chapa. O Parque Ecológico de E.T., as ideias principais, os alunos vão virando para lá, etc. Exposição da obra do Rui destacando o projeto do Parque Ecológico de E.T. no saguão da FAO em cooperação 50 anos de sua fundação. Tá. Bom, alguns outros projetos. O Bruno insistiu que seria bom também colocar alguns outros projetos além do Parque Ecológico. Então, isso aqui é o aquário do Pantanal. É uma estrutura, isso aqui tem quase 100 metros de comprimento, 18 de altura, aqui é a chapa de zinco, zinco, um terço, um terço, e no terço central a estrutura metálica vermelha com vidro antitérmico e forma um grande saguão aqui para, nessa ponta a biblioteca do Pantanal, nessa outra o auditório e aqui recintos para exposições várias. E o aquário está aqui embaixo, começa aqui, porque o terreno para frente vai em direção a um pequeno córrego e ele vai baixando. Então, na diferença de nível nós colocamos os 32 tanques de aquário. Então, é isso aqui. Isso aqui é a fotomontagem. O aquário está quase pronto, a parte externa está pronta, a fotografia anterior é a foto real, que é a montagem fotográfica do pavilhão e dos 32 aquários aqui. Como no Pantanal os peixes convivem com jacarés, lontras, etc., então fizemos esse oval e dentro deixamos a céu aberto onde vão conviver jacarés, lontras, etc. E aqui é a cidade de Campo Grande, aqui é a grande avenida central, Afonso Pena, desculpe, volta. Aqui é a parte, isso aqui também é perspectiva, os vários aquários formando sempre círculos, aqui é o auditório, o pano de fundo do auditório é um grande aquário, seis metros de altura por nove de largura, e aqui é o palco. É claro que se vai ver alguma projeção ou vídeo, etc., desse uma curtida aqui. Quando não precisa fica assim, mas aí a palestra tem que ser muito boa porque o pessoal vai ficar olhando os peixes aqui, não é? Estava em construção, a biblioteca que vai ser especializada em assuntos do Pantanal, não é só que aqui em cima vão ser as leituras de livros, o depósito de livros também, e aqui embaixo a biblioteca virtual com computadores e telas de vídeo aqui embaixo. Isso aqui já está quase pronto, essa foto é de quase um ano atrás. Então, para aqueles que não conhecem direito o Brasil, esse vermelho que é retangular é isso aqui. São Paulo está aqui, Rio aqui, Brasília aqui. Esse é o Pantanal. É quase do tamanho do Paraguai. E Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, está na borda do Pantanal aqui. Isso aqui é quando um ministro, há um ano atrás, esteve lá e diz assim, obra que coloca o Mato Grosso do Sul na vanguarda da nova educação, diz o ministro. Projeto Aquário do Pantanal, segundo Mangabeira, serve de exemplo pela ousadia. Ele faz uma série de considerações assim. Serve a mais, meninos se entusiasmo com o movimento Brasil Central. O Hotel Unique em São Paulo, aqui em São Paulo, na Brigadeiro Luiz Antônio, onde a altura máxima das regas municipais é de 25 metros, então, isso aqui tem 25 metros de altura em relação ao chão. Então, eu fiz essa linha, depois fui riscando, riscando, até que me decidi por essa curva invertida, que corresponde a seis andares, as janelas circulares de 1,80 diâmetro, aqui é o saguão do hotel, o lobby, e dois grandes vazios aqui, esse e aquele lá. esse vazio é um prédio de oito andares, sete andares, é isso aqui assim, não seria grande coisa, mas um vazio de 25 metros de altura é um bruta vazio, só compatível para as grandes cidades. Um hotel, resort de praia ou de fazenda, é um absurdo fazer um vão desse tipo, mas, nas grandes cidades, isso aqui comparece bem e dá a transparência aqui e do outro lado. Eu faço a entrada da arquitetura sempre de frente. A única exceção, por enquanto, é o hotel Unique. Por quê? Porque eu queria que esse vazio não fosse só visto para quem passa de táxi ou de carro ou de ônibus pela Brigadeiro, mas fosse sentido o pessoal entrar debaixo desse buraco, desse vazio. Então, a entrada para o restaurante e centro de convenções é aqui do lado. A pessoa vem, tem que dar a volta na árvore e daí ele desce e entra por aqui. E quem é hóspede faz o mesmo circuito invertido aqui. Vem da rua aqui, faz a volta, entra, por isso a entrada são as duas laterais. mas porque eu queria que as pessoas que fossem entrar no prédio primeiro passassem por baixo desse vazio. Tá. E a fachada é toda de placa de cobre. Então, nessa curva, todos os apartamentos de ponta terminam aqui, batem na curva. Eu mantive a curva e o piso de madeira do apartamento vai subindo pela curva. então dá um apartamento totalmente original. Os americanos falam very amazing, surpreendente. E a planta, ali é a reta do corredor, mas ela acompanha, eu fiz cada quatro, cada bloco circular com quatro apartamentos. Então, o bloco circular aqui, ele chega lá na fachada, na janela circular, circular, entra a luz e o hóspede vê a cidade. Isso aí, estava se começando a falar de sustentabilidade. E a gente, os bons arquitetos, preocupados, já fazem essas coisas de sustentabilidade já há algum tempo. Aqui não tem nenhuma lâmpada no teto. Aqui é o térreo, a parte do vidro, a parte que avança para dar a transparência dessa fachada. E o concreto é um elemento duro, meio agressivo. A gente não pode encostar a camisa que começa a desalinhar, etc. Não. A gente pode fazer curva, doce. Isso aqui é concreto. Como isso aqui é concreto. E os 25 metros de altura, aqui é a fachada de cobre que os alemães fizeram as placas. E a placa foi feita de acordo com a fachada que chega aqui, 3 centímetros aqui. 3 centímetros do chão é um ponto. Então, eu queria que o concreto conversasse com esse ponto do zinco, do cobre. Então, o Mário Franco foi o calculista. Ele calculou, até ontem eu mostrei para o Jóris, isso aqui tem 3 centímetros de espessura, parece uma faquinha que sobe 25 metros sem nenhum travamento. Chega aqui com 3 centímetros também, 3 centímetros, 3 centímetros e eles se conversam. Então, acho que o material contemporâneo, por exemplo, o cobre é um material usado há 300 anos pelas cúpulas das igrejas. Porque o cobre é um vermelho, um marrom avermelhado e com a oxidação junto à atmosfera ele vai se tornando verde. A nossa Catedral da Praça é a mesma coisa. Então, verde, são placas 3 tons de verde, um verde um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, para não ficar um painel de um verde só. E aqui a piscina no sétimo andar da cobertura. Piscina de 4 metros de largura, 25 metros de comprimento, pastilhas vermelhas. E aqui é o deck, tem chais longos, etc. E você vê no fundo Skyline de São Paulo, a Vila Paulista. Então, um fotógrafo chamado Paul Clemens, ele tirou fotografia da piscina assim, e com pequena vibração da água. Ele escreveu vibração da água, foto de Paul Clemens. Ele pediu para escrever alguma coisa, então, escreveu assim, red stops, o vermelho está parado, é a pastilha. Water moves, a água move, e o vermelho, então, se torna vibração. o vermelho que vai e volta e com infinitas vibrações. Isso aqui participou de um certame de fotografia em Veneza. O Instituto Tomeotaki, ele é formado por dois edifícios, um muito alto de escritórios, e a parte cultural é toda ondulada com placas de alumínio. de alumínio. Então, placas de alumínio até o quinto andar, onde tem o teatro, sala de seminário, pequena sala de exposições, de filmes, para cima escritórios. E aqui é toda a entrada das artes visuais do Instituto. Esse grande concreto curvo, curva-se de frente e curvo na horizontal aqui. Dupla curvatura, não é? E tem essa entrada. Esses pequenos marcações marcam o limite do terreno. Mas não é nenhuma parede, é o limite do terreno. E, entre a rua e o cachilho, então, forma uma pequena praça, onde hoje, de vez em quando, tem filmes ao livre. Outro dia, nos 15 anos do Instituto, foi uma festa de rua que veio daqui até o outro lado da calçada. Tá. O edifício Renascense, na Avenida Paulista, a Avenida Alameda Santos. Tá aqui. A cidade de São Paulo, pálida, cinza claro, branco sujo. Essa cor da cidade de São Paulo. Então, nós entramos há 20 anos usando muita cor. o Brasil, a gente pega as cidades preservadas, Paraty, Ouro Preto, Olinda, tudo com cores fortes, muito bonitas. E, nos prédios de 100 anos pra cá, se perdeu a cor. Então, o Nelson Con, que é o gano de fotógrafo, ele estava sobrevivendo da cidade, viu esse ponto e fotografou do helicóptero, não sei bem o quê, que estava fotografando a parte aérea, e ele me deu essa foto. Mas é incrível, não tem cor a cidade. Aqui é o Hotel Renascense, que é um grupo, uma cadeia norte-americana de hotéis. Aqui é a parte da rua. Então, fizemos, aqui é a Lameda Santos aqui no alto e aqui é a Tietê. São três andares de desnível. Então, fizemos, são três andares térreos, que vai descendo. Então, fizemos terraços curvos, terras amplos, aqui, aqui, aqui. Os americanos, se vocês perceberem bem, os lobbies, os sagões dos hotéis americanos são aqueles grandes quadrados. Qualquer hotel de Nova York, quadrado. E todos os Renascentes que eles têm são quadrados. eu briguei muito para que eles topassem essa solução ondulada, sinuosa, porque eu falo, no Brasil, nós trabalhamos muito com luz e sombra, claro e escuro, e com isso aqui a gente conversa com a rua, com as árvores. Bom, depois de muita discussão, inclusive lá na sede da, do Renascente lá em Atlanta, eu com o meu perfeito inglês, discutindo lá, quase que com a mão, assim, até que eles falaram, tá bom, vamos fazer como o Rui está querendo, vamos fazer assim, fizeram. No dia da inauguração veio aí o presidente do Renascente, para o grande coquetel. Ele chegou lá na frente com um carro, um carrão, botou o paletó, olhou para cima, ele falou, é, é o Renascente mais bonito que nós temos. Isso é o seguinte, não estão dando exato, mas a gente precisa ter muita convicção nos projetos de arquitetura e saber brigar por essa convicção que a gente tem. Um pouco isso eu aprendi da minha mãe, que ela não tem formação acadêmica de pintura, ela foi fazendo pintura porque ela gostava e foi fazendo, fazendo. Então, ela não tem muitas explicações. Por que você fez isso? Ela fala, porque eu gosto, porque eu acho bonito. Explicações assim, bem sensoriais e do que ela sente mesmo. Por isso que ela não pôs em nenhum quadro que ela fez, pôs o título do quadro. Pintura 1, pintura 18, 25, etc., para não estimular ninguém a pensar, poxa, se o quadro fala que é fruta, será que onde é que está fruta, quer adivinhar, etc. Então, brigar pela convicção da gente é uma das atribuições que a gente, ao longo do tempo, vai formando, argumentando com o que pode e procurando convencer os projetos de vanguarda. porque a vanguarda fura o estabelecido, senão não é vanguarda. Bom, ao furar o que é estabelecido, o establishment não gosta muito. Então, a gente precisa discutir muito isso aqui, com convicção. Então, quem tem medo de polêmica nunca vai ser de vanguarda, porque toda vanguarda provoca polêmica, porque ela rompe com o establishment cultural, se é pintura, se é arquitetura, o que seja. Então, quem é de vanguarda, automaticamente, precisa estar convicto e sabendo que vai provocar polêmica. Bom, vamos continuar? aqui é um projeto antigo, 74, é uma central telefônica, quando a população ainda tinha que fazer ligação interurbana, indo até a central. 74, Campo Jordão. Outra polêmica, Campo Jordão, os telhados são todos assim, Alpes, as famílias de mais recursos passavam férias nos Alpes, traziam fotografia, falavam para o pedreiro, olha, faz uma casa assim de acordo com a fotografia. Eu falei, mas a arquitetura brasileira, essa arquitetura de Campo Jordão é uma arquitetura um pouco falsa e importou uma cultura colonizada. Vamos fazer a arquitetura brasileira. Fizemos reto com esse balanço de 18 metros, um pilar aqui e outro pilar do outro lado. Bom, antes de começar a obra, o prefeito tinha algum receio e convocou algumas pessoas da cidade. Bom, foi uma polêmica imensa, seis meses de polêmica. Eu tive que ir lá três ou quatro vezes, briga, 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 no fim, o prefeito falou, vamos fazer. E saiu esse projeto aqui. O supermoderno Volkswagen denunciou o tempo da construção. Tá. E aqui, um projeto que eu gosto muito, porque é feito na favela, hoje comunidade de Heliópolis, para família muito pobre, que é o primeiro degrau social do Brasil. Famílias que ganham mil e quinhentos reais. Então, prédio de quatro andares mais o térreo, redondo. Por que redondo? Falei, primeiro, por causa da estética. A gente não pode ir a mão da estética. Segundo, porque na hora que a gente faz redondo, um prédio redondo não pode grudar no outro redondo. Ele tem que guardar uma distância. Ao guardar a distância, esse espaço provoca ventilação, insolação para todos os apartamentos aqui, que não tem frente, não tem fundo. E os automóveis não entram aqui dentro. Quem tem automóvel tem que parar na borda do condomínio e aqui dentro só entram o quê? As crianças, os pais. Então, eles moram num parque. Então, eu falei para o Kassab, que era o prefeito, ele já ia pôr o nome normal, conjunto habitacional tal. Ele não põe o nome de conjunto habitacional porque guarda uma herança muito ruim. É condomínio residencial. O pessoal tem que ver, o pessoal que vai morar aqui quer um condomínio residencial como qualquer outro que tem na Vila Mariana, na Vila Madalena, na Barra Funda. É igual. Então, por isso que eu acredito que a arquitetura ajuda a cidade a ser mais aberta, mais democrática. Olha aqui, num domingo. Vira um parque aqui, porque não tem carro andando aqui e isso aqui é tratado como parque. essa aqui é a primeira parte que está concluída há dois anos. A segunda etapa se conclui agora daqui aos três meses e a terceira etapa é no fim do ano que vem. Tá. as primeiras famílias que foram morar lá. Aqui, a primeira etapa, próximo, aqui na Vila Mariana, Sacobã, e aqui, outro lado, esse terreno confronta com a favela de Heliópolis mesmo, com a comunidade de Heliópolis. dentro dessa comunidade, o polo educativo. E o que é isso? É a torre da cidadania, são seis andares, com jadelas grandes, pequenas, essa aqui pega dois andares, essa pega uma, cada andar livre com 18 por 18 para atividades que a comunidade vai elegendo cada ano para usar cada um desses andares. por exemplo, isso aqui é um dos andares, isso aqui a comunidade resolveu estudar dança e teatro. Não tem nenhum, as janelas grandes, fica a metade aqui. Tá. A biblioteca, fizemos primeiro uma biblioteca provisória dentro da comunidade, depois no polo, uma biblioteca grande. Aqui é uma biblioteca improvisada, reformando duas casinhas que existiam lá. Bom, e os livros? Doação de livros, né? Não, doação não, porque tem muita coisa que não interessa para a comunidade. Eu vou falar com o professor Antônio Cândido, um dos maiores críticos literários brasileiros, coloquei o problema para ele, mostrando aqui o projeto da cor em Heliópolis, ele ficou muito sensibilizado e fez a lista de 300 romances que interessem para uma comunidade como Heliópolis. Então a comunidade mandou para todos e todas a doação de um ou dois ou três livros da lista do Antônio Cândido. E com isso pronto foi aberta a biblioteca que é operada por cinco estudantes moradores de lá. Então, essa nova biblioteca faz parte do polo educativo cultural de Heliópolis. Isso aqui é dentro das ruelas da comunidade. USP Leste. A USP tem uma unidade na Zona Leste. Isso aqui é a entrada do grande centro de memória da Zona Leste, que é isso aqui. Essa ponta é essa. É aqui. Aqui é para exposições de grande altura e aqui é um arremate grande. E tem 200 metros daqui até ali. Como aqui é um piso meio contaminado, a CETES pediu para suspender 50 centímetros do chão. Então, em vez de suspender 50 centímetros, eu suspendi 2 metros e meio. Por quê? Porque aqui eu posso fazer atividades infantis não fechadas durante a semana. Pintura, desenho, dança, etc. Tudo aqui embaixo. E aqui é a exposição mais formal da memória da Zona Leste. E o principal espaço da memória vai ser aqui, que vai ser a memória dos artefatos produzidos pela Zona Leste, pelos moradores da Zona Leste, através desses últimos 60 anos, para fazer instrumento de trabalho, de cozinha, etc. Tem alguns artefatos muito diferenciados, muito interessantes. e aqui vai correr aquela linha do monotrilho e essa aqui vai parar na USP Leste. Então fizemos o desenho dessa estação com o mesmo custo de estação normal. Vai para lá, isso aqui vai para Cumbica, aeroporto de Cumbica, aqui vem do centro da cidade. Isso aqui está previsto para o ano que vem. aqui lá em Dubai nós fomos convidados pelo Sheikh de lá que faleceu há três anos atrás para fazer o museu da cidade de Dubai. Então fizemos esse projeto aqui é um círculo que vai virando, virando, aqui ele fica vertical, vai descendo lá e aqui é o conjunto de antenas da cidade, tudo reunido aqui. Mas ele morreu há três anos atrás e ele que apoiava muito esse projeto e agora com a economia meio difícil lá também está sendo um pouco difícil de tornar isso aqui obra construída. aqui é a Embaixada do Brasil em Tóquio que o New York Times coloca entre as obras interessantes do final do século construiu uma obra pequena do Tadalando e a massiva Embaixada do Brasil do Rui Otaque. Ele cita algumas obras aqui que eles acham interessante que tem em Tóquio no final do século passado. aqui é uma agência bancária é um W do outro lado repete esse balanço aqui tem 14 metros e ele se apoia aqui e se apoia aqui. A fotografia mostrando o apoio é um ponto outro ponto claro que não é um ponto que se apoia tem que ser uma figura geométrica com tantos centímetros quadrados para suportar a carga da obra. Então eu fiz um triângulo que o ponto é aqui ele abre para dentro fica na sombra então visualmente só aparece esse ponto aqui. Tá o centro cultural de Jacareí que é em quatro tons vermelho esse aqui é longo a entrada para o teatro e a entrada para artes visuais tem 90 metros de largura uma cidade pequenininha mas que foi capaz de fazer essa obra só com o dinheiro da prefeitura sem nenhum financiamento. Tá aqui a parte de exposições a estrutura porque em cima tem uma iluminação zelital aqui o teatro com as paredes etc a prefeitura e a comunidade estão usando muito esse árvore ficou pronto há um ano atrás então todo fim de semana tem atividade aí e aqui exposições variadas. Então muito obrigado e agradeço ao Bruno ter me cutucado do Rui vamos fazer a exposição vamos fazer a exposição e estamos aqui para então conversar um pouquinho e apresentar o que a gente fez para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.